E aí, seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, mano. Hoje eu vim aqui com o Rafa1209, dá um salve aí, Rafael. Salve. Rapaziada, hoje a nossa missão vai ser subir lá em cima. Tá de dia, já é umas três e pouco da tarde, né? Sim. E, mano, nós vamos subir lá em cima, ver o que tem lá de cima, Rafael. Porque lá de cima a gente consegue ver tudo aqui, a região, entendeu? Sim. E vamos prestar bem atenção, nós vamos dar uma explorada lá naquela mata lá também, né? Com muito esforço. Esse vídeo vai ficar longo, vai ser uns 40 minutos mais ou menos, só pra gente subir. Vai demorar em torno de uns 15, 20, né? Mano, a gente já subiu de noite lá, velho. De noite a gente subiu, só que não tem muita visibilidade, né, rapaziada? Sim. Então, mano, o que você acha, Rafael, que a gente vai conseguir ou não? Ah, velho, eu acho que a gente subindo lá, velho, a gente consegue ter uma visão por completa aqui da lenda aqui, né, velho? A gente vai estar usando radinho pra qualquer coisa. Eu vou pra um lado, você vai pro outro. Aí, pra ficar diferenciado a nossa visão, né? Sim. O pessoal vai estar vendo do teu canal, se o pessoal quiser ver lá na visão do teu canal, né? Sim. Você vai estar gravando uma região lá em cima e eu vou estar gravando outra parte, né? Sim. Que daí a gente vai se comunicando via radinho, tá ligado? Então fica bem interessante, né? Pro pessoal que acompanha a gente, rapaziada. Tá um sol, graças a Deus, hoje tá sol, não tá frio, né, de dia. Agora, deu uma esquentada agora, né, Rafael? Ainda bem, né, velho? Graças a Deus, velho. Aqui em Londrina tava muito frio essa semana. Esse dia aí que a gente veio gravar, rapaziada, tava 4, 5 graus, né? Então, mano, ó, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Tamo quase chegando a 80 mil inscritos. Se você não for inscrito, se inscreve, mano. Você vai estar perdendo muito conteúdo top aqui no canal, rapaziada. E lembrando, quem quiser se tornar membro é R$1,99, tá? Você tem acesso a vídeos exclusivos. Por exemplo, se sair um vídeo amanhã, você já consegue assistir se você comprar o membro, entendeu? É R$1,99, rapaziada. E se você quiser, tá doando R$5,00, R$1, R$2, R$3, R$4, o tanto que for. Você pode estar doando aí também, enviando superchat que eu vou estar mandando um salve pra vocês, beleza? Agradeço a todo mundo que deu um superchat na última live aí, na última estreia, beleza? Quem doou R$5,00 também, teve um que se tornou membro lá no meio da live também. Então, mano, isso ajuda pra caramba no canal. E sempre quando vocês se tornam membro, esse dinheiro que eu vou estar usando aí, que vocês compraram, eu vou estar usando pra investir no canal, beleza? Essa arminha aqui, esse colete, todos esses equipamentos aqui eu comprei com o dinheiro do canal, tá? Caos também. Eu comprei graças a vocês, rapaziada. Então, fico grato a cada um de vocês, beleza? Então, sem muita enrolação, Rafael, vamos lá, vamos começar a subir? Vamos começar essa missão aí, velho, porque é caminhada, hein, mano? E ainda sol debaixo da cabeça, né, velho? Sim. Menos mau sol do que chuva e frio, né? Não, hoje tá fresquinho, tá de boa, deve estar uns 20 graus agora, tá tranquilo, mas vamos... Então vamos nessa, Rafael? Vamos nessa, que a missão hoje é missão dada e missão cumprida, velho. Vamos lá, então, rapaziada. É nóis. Fica com o vídeo. Mano, vamos. Bora, né, Sil? Ó, as aguinhas tá aqui já, ó. Tamo tudo preparado. A bolacha tá aí na tua pochete também, que, né, é claro, né, mas é filho de Deus, né, tem que comer um pouco também, né? E lembrando que a bolacha é doce, o doce é pra gente se reidratar, né, pra ficar, a dar mais sustância, rapaziada. E, velho, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, Rafael? Conteúdo de exploração e tal. É. Ó, a gente vai explorar aquilo tudo lá, rapaziada, ó. Se vocês querem qualquer dia desses, a gente pode tá gravando pra vocês, entendeu? Sim, sim. Ó, mal subir, já tá cansado, Rafael? Já sentiu um... Eu tô de boa, mano. Mas, ó, lembrando, outra coisa. Você taca a sua arma aí e fica com ela destravada, velho, porque, lembrando, rapaziada, a criatura mesmo de dia... Não, então, Rafael, ó, a bruxa fez um ritual pra ela não aparecer de dia e não atacar ninguém. Sei. Porém, vai saber, né, mano? Há relatos de que ainda tem o avistamento dela de dia. Sei. Pode ser a outra, ela fez o pacto pra uma e tem a outra também, lembrando, né, não é só uma, tem várias criaturas aqui nesse local. Você ficou sabendo que agora tem uma onça aí? Eu gravei um vídeo pro pessoal, ó, tem uma onça, velho, e ela ataca, né, tem que ficar esperto, velho, porque eu acho que ela tá procriando ali, Rafael. Ah, mano, tem que tomar cuidado, velho. Ó, filma lá pro pessoal lá, né, já tá na metade do caminho, né, Rafael? Agora, essa já é de já, velho, fica totalmente destravado, velho, qualquer coisa. Então, ali, ó, um dia que a gente se encontrou, lembra quando a gente se encontrou? Sei. Eu tava ali do outro lado, que eu cheguei por ali. Ah, verdade. Ó, mano, parece, ó, Rafael. Hã? O dia que eu fui lá embaixo na outra, na segunda parte, tava tendo barulho de criatura. Só que ela, ó, não tem, é quase impossível, Rafael, ter barulho de gado, por causa que ali tem uma cerca, ó, tá vendo? Sim. A gente vai passar lá já, já. Mano, aquela vez que a gente veio aqui de noite, tinha uma alçada de cavalo lá em cima, mano. É? Tinha, você não lembra? Não lembro. A gente viu lá já. Vamos filmar pro pessoal, então, rapaziada, ó. Se você é fiel, é inscrito no canal, né, Rafael? Sim. Deixa o like aí agora, se você tiver ganhando essa estreia aí agora. Se inscreve no nosso canal. Bora. Porque, mano, é trabalhoso, é difícil esse conteúdo que a gente grava, né? Não é fácil, entendeu? Qualquer esforço é válido. A gente faz o... Você quer entrar aqui na marca primeiro? Então, vamos dar uma olhadinha meio de relance, Rafael. Porque eu não trouxe lanterna, a lanterna tá lá embaixo, senão ia ficar muito pesado. Ó, já tô exausto, por quê? Eu tô com o colete. O colete pesa metade do meu peso é no colete. Ó, vamos chegar aqui, cara. Vamos tomar cuidado, porque... Eu queria que ele tava aqui também, mano. Ó, o tamanho daquele boi lá. A gente tem que ficar esperto com aquilo lá também, Rafael. Sim. Porque aquilo lá ataca, viu? Ele tem... Ui! Rapaziada, parece que passou um... Como que é o nome daquele negócio que é a terra? Ou é carro? Eu acho que pode ser carro. Não sei. Às vezes é o dono pra ver a plantação, né? Sim. Ó. Oi, oi. Ouviu? Eu acho que é... Rafael, eu acho que por aqui é mais complicado da gente... Aqui eu acho que é entrada. Ó, ó, ó. O que é isso aqui? É limão? Oi. Tem isso ali? Não tem, cara. Não, então. Pode ficar tranquilo. O que é isso aqui? É limão, velho. Limão lima. Ou é rosa, não sei. Ah, eu não quero não, velho. Pra que é que eu fui fazer isso, viado? Eu falei, velho. Depois vocês vê no canal do Rafael, velho. Tá aqui porra eu, hein? Ó, velho, fica mesmo. Rafael, mas não pode mexer com limão. Que nós vamos andar no sol. Queima tudo. Não dá, velho. Ó, fica. Pegar uma aí, velho. Eu me fodi agora, hein? Vai queimar tudo minha boca. Porra. Tomara a Deus que não. Aí é duro, hein? Hum. Eu vou poupar água, velho. Verdade. Nós saltar com um litro de água aqui, ó. Vai, ó, vou com a arma em punha aqui, velho. A gente precisava passar uma noite aqui também, tá? Verdade. Porque, mano, aqui é legal, ó. Aqui é perigoso também, né? Não, e você vai ver ali que tem uma mina d'água ali, velho. Rapaziada, é complicado, olha aí. Ó, a cerca aqui, Rafael. Essa cerca aqui dá choque. Tem que tomar cuidado, mano. Por isso que eu falei pra gente ir por lá. Por lá é mais aberto e a gente consegue ter mais acesso. Essa aqui a gente vai se lascar, velho. Ali eu acho que passava um mil ali. Ó. A outra cerca aqui dá choque. Essa daí, né? É. Oi. O quê? Oi, não dá choque não, velho. Não? Não, eu encostei e pelo menos não deu. Ó, aqui... Deixa eu ver. Mentira. Susto, cara. Ó, aqui parece... Pode encostar, velho. Pode encostar que tá de boa aí. Quer que eu ajude você? Não, não, não. Ó. Não dá... Ai, dá choque sim, viado. Tô falando, velho. Puta que pariu, viado. Tô falando, tio. Ó o bagulho, ó o bagulho ali, ó. Mano, dá choque sim, velho. Eu achei que não dava, mano. Não dá choque... Ai, dá choque sim, viado. Tô falando, velho. Puta que pariu, viado. Caralho, velho. Mano, dá choque sim, velho. Eu achei que não dava, mano. É que você tem que ficar encostado muito tempo, mas é bem levinho o choque também, porque não pode matar o gado, né, velho? Mas gostoso ali, velho. Quer dizer, gostoso entre aspas, né? Porque... Ah, certeza que vocês vão fazer meme, mano. Eu tô tomando choque. Mas que foi engraçado foi, rapaziada. Nós levamos na brincadeira, mas é complicado, velho, ó. Rafael, já tô aqui fora, já. O quê? Pode vir aí pro lado um pouco aqui, que você já consegue passar. Tem na seca, que eu tô chegando já. Olha lá, rapaziada. O Rafael tá ali, ó. Por que ele não veio por ali, que era mais fácil, né? Ô, eu achei que não dava choque, rapaziada. Mas meu dedo ficou dormente, velho. Graças a Deus, não era um choque tão forte. Mas pelo amor de Deus, né, velho? Ô, Rafael. Meu dedo tá dormente até agora, viado. Ô, mas como é que os caras ligam isso aqui na energia? Olha o tanto de bagulho que tem pra passar, velho. Né? Não é mesmo? Ó. Nossa, velho, ó. Por que você não passou por lá, que vai ter que passar pela cerca de choque do mesmo coisa? Já faz quanto tempo que nós tá subindo, já? Faz. Dezessete? Nem dez minutos. Uia. Ai, velho, meu dedo tá doendo, mano. Cada vez que eu lembro do choque. Ah, não. Com a calça pode encostar com a blusa aí. Ah, não, mãe. Não gosto de choque não, velho. Não, mãe. É bem levinho, velho. Pode ficar tranquilo. Eu passava um rio lá. Rio? É. É a mina d'água aí, ó. Ah, é, passa a mesma. Que os gado bebem. Sim. Hum, agora fala. Será que o gado? É uma mina d'água, né? Sim. Então? Meu, que choque, hein, velho. Eu vou pegar aquele burrinho, você vai ver. Ah, pô. Então, se já não bastasse o choque, o cara quer pegar o burro ainda, né? Deixa. Deixa. Cuidado, porque aqui tem cobra cascavel, viado. Tem, toma cuidado, mano. Rapaziada, vamos. Agora é a parte mais difícil, rapaziada. Subida. Ó o buraco de cobra aqui, ó. Tá vendo? Uia. Filma aí, rapaziada, pra vocês verem. Meu Deus do céu. Rafael, vou com a arma na mão, velho. O problema é que aqui é bem alto, mas não pode ir com a arma na mão. É. Deixa eu matar. Senão o pessoal acha que é polícia, né? Ô, filho de uma égua. Filho de uma égua. O que que é isso aqui? Lembra desse negocinho de escoar pelo? Ah, sei. Tem que ficar esperto com o burro a taca, tá? Uhum. Passar meio longe aqui. Ô, você tem noção que a gente não subiu nem a metade ainda, velho? Ah, tá mesmo. Metade? Rafael. Vamos subindo de lado, tá? Ó. Sim. Mesmo esquema daquele dia que nós subimos de noite. Sim. Senão a gente vai se lascar, entendeu? Verdade. Tem um caminho pra lá, mano, ó. Um trilho, né? É, pra ir por lá? Vamos por lá? Mas você vê se não tem alguma estradinha pra subir lá em cima. Ah, mas eu acho que não, vai se lascar, hein? Acho que não, mano. Ó como é alto daqui, rapaziada, ó. Nossa, ele só subiu lá em cima, rapaziada. Pra ver. Aquele irmão tava gostoso, Rafael. Tava gostoso, mano. Tá, delícia. Que ideia de jirico, hein? Eu dou uma cerca também. Não, não dá choque não aqui, ó. Pode ficar tranquilo aí. Ai, daqui a pouco. O Zé que esteja vai fazer meme. Ah, certeza, velho. Ó, será que aqui tem água? Tem água, hein? Tem água, ó. Nossa, é esgoto, viado? É carniça. Carniça. É um esgoto isso, hein? Ó. Por aqui é mais fácil, hein? Vai se fuder, hein? Será? Ah. Olha, aqui não tem como subir, velho. Latinha ainda. Vamos fazer isso aqui, velho. É, fazemos o desgaste e também vai. Ó, ó. Rapaziada, não sai da live, tá? Sem deixar o teu like, né, você, Rafael? Se inscrever aí no canal, ó. Agora é a parte mais complicada, velho. Eu acho que vou até abaixar a manga daqui a pouco, pra mim não tomar sol e não se queimar. Mas eu acho que eu não vou, eu tô um pouco me preocupando com isso, entendeu? Ó, aqui já começa a dificultar, né? Ó. Rafael, quantos pés de altura aqui, gente, já tá? Uns 10? Ah, mano, não sai da igreja. Ai, quase. Meu, rapaziada, você imagina isso aqui, Rafael? Pra nós subir aqui pra pousar lá em cima. Pra dormir, passar a noite. Nós vamos subir com mala, com barraca. Ah, tive uma ideia, hein? Será que o drone aguenta? Aguenta. Aguenta? O DJ Mavic? Aguenta. Se ele aguentar, dá pra não amarrar a cordinha e sair puxando lá, ó. Sim. E aí, um fica lá em cima e o drone traz o bagulho. Ó, estamos quase chegando. Então, faz por aqui é mais fácil ainda? É que nós subimos metade também, né? Ó. Isso aqui dá um exercício pra perna lascada, hein? Vamos lá. Eu vou tomar um pouquinho de água. Pensa, mano. Quer um pouco? Quero. Rafael do céu, mano. A nossa meta num próximo vídeo é subir aquele lá. Vamos, nós vamos subir de moto. Não. De moto como? A bíblia não sobe, não. Vamos embora aqui. Peraí. Peraí. Ó, se não fosse a água aqui. A água saiu, velho. Pra nossa sorte tá geladinho, né? Ainda bem que nós trouxemos bolacha também pra comer. Mas vamos continuar, rapaziada. Então tá chegando já. Uma pausa pra tomar uma aguinha tá aí, né? Tem que subir igual gado, ó. De lado. Agora não é só pra cá, ó. Que nós já cansamos. É, os bois passam aqui, velho. Então, rapaziada. Aquela cerca lá que eu tava falando. Misericórdia. Ó, se dá aí, ó. Não dá nem pra ver direito. Mostra. Todo esforço é válido, né? Hoje vai ser uma exploração. Por enquanto, rapaziada. Se vocês quiserem... Ai. Vai ter a parte 2. Né, Rafael? A parte 2 você vai se posando. Ó. Parecer todo o santo ajuda. Aqui é mais foda, hein? Às vezes o colete ajuda, às vezes o colete não ajuda. Meu Deus do céu. Rapaziada. Nós chegando lá em cima, nós vamos ter que tirar um descaso de uns 10 minutos, hein? Não, missão dada, missão cumprida. Vai estar na metade do caminho. De noite. De noite é mais frio. Cuidado. Meu Deus do céu, velho. Rapaziada, ó. Não sai da live, velho. Olha onde que a gente já tá. 15 minutos já subindo. Falta pouco, ó. É, né? Ó. É, ali em cima. Ó. Ó o truque na, já tá. Meu Deus do céu. Bora. Ave Maria. Eu vou pôr o gol pra não acabei de novo. Tá quase, né? Rafael tá suando 3 litros ali. Não é nada. Tô cansado, mano. Também tô, velho. Cai da coisa, hein, Rafael. Vai valer a pena ou não morro da criatura? Tô. Se nós descobre ali, ninguém vai descobrir, entendeu? Ui, caiu minha arma. Caiu no chão, mas não dá nada. Rafael, já tô nos limites. Ah! Tamo chegando, viado. Tamo. Uh! Uh! Ai! Fim de uma égua, velho. Meu Deus do céu. Cuidado aí, velho. Tá liso aí, ó. Cuidado. Bora. Ô! O que que é isso aqui? Um potinho aqui, ó. Tampo Air. Ai, minhas costas. Não, mas é facinho, isso que vocês gravam. É fake. Né, Rafael? Vai vir vocês aqui, rapaziada. Seus haters de bosta. Tô chegando. Tampo Air. Ah! Meu Deus. Rafael. Um tiquinho só. Lá tudo. Ó a cidade, agora não tá vendo, hein? Aham. Meu Deus. Uh! 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 Caraca. As costas vai doer, hein, Lorde, dormir, hein? Chegando. Ah! Chegamos! Uh! Chegamos, porra! 18 minutos e 25. Ah! Bom. Chegamos, rapaziada. Chegamos, rapaziada. Toca aí. Chegamos, caralho. Meu Deus do céu, rapaziada. Uh! Oh! Qualquer pedra mais alta aí pra não filmar. Eu vou virar o boné pra frente, velho. Meu Deus do céu. Olha isso, rapaziada. Oh! Tá no pico. Chegamos! Chegamos! Consegui nem falar, velho. Chegamos, rapaziada. Tô conseguindo nem falar, velho. Chegamos, velho. Ó a altura. Que vista, velho. Agora, daqui a pouco você vai mostrar no teu telefone. Quantos metros? É. Ó. Vou virar o boné pra frente. Tá vendo? Tem que subir lá naquele outro. A cidade, olha lá. Lá. Meu Deus do céu, viado. Longe, velho. Rafael. Lá na altura. Lá na frente, velho. Eu tô com as energias baixas, velho. Rafael. Olha o meu braço. Onde eu caí tá coçando já. O que você acha? Não ia fazer um piquenique. Vamos. Manda do céu, velho. Rapaziada, agora eu vou abaixar a manga da blusa aqui. Que canseira, mano. Se não. Eu tomei limão, vou me queimar inteiro. Galera, vamos explorar. Agora mata do lado de lá. Meu Deus do céu, velho. Canseira, mano. Eu vou deixar aí, rapaziada. Vou deixar aqui. O canto de que? O canto de que a gente andou. Que é caminhada, velho. Caminhada com arma. Agora, nossa meta é achar uma sombra aqui, né, Rafael? Sim. Que aqui não tem sombra, velho. Vamos pro lado de lá, ó. E tem outra cerca ali? Tem. Quem que é o doido que sobe aqui em cima pra fazer uma cerca? Véi, sei lá, mano. Aham? Sei lá. Cara, pra subir aqui tem que subir de manhã. Até de tarde, hein, ó. Caminhada, mano. De drone é fácil, né? Quero ver se subir igual nós subimos aqui, ó. Rafael. Tenha as coragens de montar acampamento aqui, ó. Nessa pedra. Nossa, é verdade, mano. Tá vendo por que que foi bom? Nós vim, ó. Aqui. Tem um pio ali, né? Faz uma fogueirinha ali. Sim. Ou faz aqui no meio da pedra, né? Vê tudo daqui, ó. Vista panorâmica. O que vocês acham, rapaziada? Tá boa. Boa, né? Ó. Poxa. Uia. Passarinho doido? O que que é isso aí? É um pato? Um pato. Dá pra soltar a pipa aqui também, né, mano? Lógico que dá. Dá pra não gravar uns vídeos de pipa aqui também. Sim. De dia, claro, né? Sim. Mas de dia é bem mais complicado, rapaziada, de subir. Né, Rafael? Vamos continuar ali, mano. A nossa exploração não acabou por aqui, não, rapaziada. Se vocês acharam que tava vendo essa live até aqui e achou que ia ficar por aqui, não. Estão enganados. A gente tem que descer ainda. Vamos embora. E temos que explorar ali, ó. Essa mata ali. A boca tá seca, hein? Ó. Tá doida. Meu Deus do céu, cara. Ó. Na onde nós estamos. Ave Maria. E esse daqui, dá? Ó. Quer encostar aí? Tô bem aqui, ó. Bem de boa. Ainda mais que cê tá suado ainda. Toma o choque em dobro. Cê tá doido. Ixi, ali tem boa, hein? Ali tem. Filho de rapaz. Mano, ali a criatura já apareceu ali já, mano. Será? Já. Aonde é mais fácil, né, passar? Ó, velho. Aqui tem uma cerca, ó. Então. Essa daí dá choque, mano. Não tô assim de jovem, não, velho. Aqui, ó. Uma cerquinha pra nós passar. Vamos passar por ali, ó. Aqui, ó. Né? Passa aí, velho. Agora só falta você. Boa. Bora. Agora. Rapaziada, agora eu vou ter que pegar a pistola aqui, viu? Ó a altura que a gente tá, velho. Rafa, eu vou ter que pegar a pistola aqui, velho. Ó o sol lá, ó. Agora aqui é perigoso. É, mano. Cuidado, velho. Aqui a criatura pode estar aqui. Pela trilha aqui, ó. Hã? Pela trilha. Aí na frente tem boi, mano. Ó. Tá dando interferência. Você viu? Eu também aqui. Deixa eu apertar um cinto aqui um pouco. Ó. Ó, tô falando, velho. Ninguém tá apertando, né? Não, tá dando interferência aqui, mano. É que aqui é muito alto, velho. Óto pra caramba. Não, eu vi alguém no rádio também não estranha, não. Ó. Tô falando, velho. Você ouviu? Eu tô ouvindo. É que eu entendo na frequência. Não. E ó a vaca ali, ó. Vamos nessa, rapaziada. O da outra vez que nós tava lá embaixo fez isso daí, o mesmo barulho. Tu, tu, tu. Sim. Eu acho que é boa, irmão. Ah, se ele vir eu já meto o bala. Tá carregado o meu pente aqui, ó. Não demorou? Filma aí. Carregado. Não demorou? Vamos nessa. Eu não vou nem gastar bala à toa. Rafael, pra subir foi uma complicada. Pra subir, pra descer é fácil. Sim. É nelore, né? Ela levantou a pata, mano. Vem, bozerrão. É bezerrão. Ah, mano. Vai tá no lugar deles, né? É. Não é pra fazer nada. E agora? Mano, não por aqui. Vai com a arma destravada, velho. Ih! Tá com medo, por quê? Vai, que esse criatura parecendo tá ferrado, mano. Eu vou por a blusa aqui, que é que agora tá... Segura a pistola aí. Tá destravada já. Não, 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 não. Vou dar um só. Não, vai economizar isso, não. Vou dar um só, rapaziada. Rapaziada, agora não é preciso ficar esperto, né, Rafael? Cavalo. É um bezerrinho que tá ali, por isso que tá cuidando. Ah, é verdade. Ixi, Mari, ó. Ah, isso aí é... Abelha? É. Vamos catar mel? Vai. Dá um tiro aí pra você ver. Não, eu tô brincando, cara. Tá maluco? Eu sou louco não, filho. Lá pra frente tá melhor, hein? Tá. Ó, se a gente descer aqui, a gente sai lá na floresta, lá. Beleza? É. Meu, eu já tô suando, velho. Ah, Rafael, eu não vou aguentar, mano. Eu vou ter que tomar um leite na teta daquela vaca ali. Duvida? Ah. E agora? Sai, viado. Nasceu recente, bezerrinho. Tá com o cordão ali ainda. Por isso que ela tá bem cuidando. Só pra tocar mesmo, que senão a gente não consegue gravar aqui, entendeu? Porque senão ela vai avançar na gente, rapaziada. Rafael, ele já tá mais aberto. Olha a cidade lá, velho. Que da hora, mano. Olha que louco, velho. Testando, testando, testando. Ah, som. Testando, testando. Som, som, som. Bom. Criatura, até o momento, nada, né? Nada, mano. Aviãozão decolando lá. Aqui é uma boa pra nós fazer um piquenique, hein? Que é gostoso. Então. Subir aqui ninguém vai subir, tá? A menos que seja um portal pra criatura subir. Mas, ó. Rapaziada, até o princípio, nada demais. A não ser um bezerro e um boi. Uma vaca, né? Na verdade. Tem um pedaço de uma cama ali, hein? Sei lá. Sinal de que alguém veio aqui, viu? Presta atenção aqui, ó. Eu acho que já acaba, já, né? Já acabou aqui. Ó lá, ó. Cabeceiro de uma cama. Rapaziada, o que é isso? Sai daí. Vamos ficar ali na sombra, descansar um pouco. Bom, véi. Ó, maravilha. Essa árvore aqui tá boa, hein? Ah, rapaziada, ó. Ah, aí sim, rachou, hein? Pelo que a gente viu aqui, mano. Ah. Eu acho que esse pacto que a bruxa fez com a criatura, de não atacar a pessoa do dia, deve ter... Provavelmente deve ter funcionado, né? Sim. Eu acho que deu certo, velho. Emitir barulho, a criatura com certeza vai emitir. De outras coisas, de outras formas. Forma de animal, onça, né? Sim. Lobo, é... Cachorro do mato, né? Cachorro, normal. Sim. Ah, mano, então... Vamos, vamos, vamos embora, véi. Vamos descer? Então, vamos comer aqui primeiro, né? Tomar uma água e tal. Vamos comer aqui, véi, ó. Você trouxe a bolacha aí, ó. Salgadinha. Salgadinha. Depois nós vamos levar embora o... Sim, pra não descer a descer em nada, hein? Água nós tende bastante aqui, viu? Senta ali, ó. Arrumou uma banca ali. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar a câmera filmando aqui, rapaziada. Tá ligado? Já até, ó. Até achei um bagulhinho aqui pra mim pôr a câmera aqui, ó. Será que vai dar certo isso aqui? Aí, ó. Já era. Rachou, meus parceiros. Aí, ó. Vamos comer aqui, rapaziada. A tua água é essa daí? É. Sabe o que você faz? Rapaz, olha o celular lá, ó. Tá com bastante boi aqui. É, boi não, é. Mosquito, né? Mas mosquitinho não é nada não, rapaziada. A água não vai levar embora, mais uma vez falando. Sim. E você quer comer isso aqui primeiro? Não faz, eu tô com sede só. Se não aguentar, também leva embora, né? Ui, quase caiu. Eu acho que a gente tem que voltar de noite aqui. Eu acho que a gente tem que voltar de noite aqui e acampar, velho. Eu acho que a gente tem que fazer isso daí. Porque aqui de dia parece que... O pessoal vai comentar, né? Hum. De dia parece que tá tudo tranquilo. Mas... Só que tem pimento, não dá não. Guarda aí, vamos comer só a bolacha, velho. É que é salgadinho da ló de um real, não? Não é. Bom, eu acho que é isso, velho. Se você ficou até aqui, deixa o like, né, Rafael? Mais uma vez falando. E, velho, você gosta desse tipo de conteúdo, rapaziada? Como é um pão baco? Hum. Aqui em cima eu acho que não tem nada demais, viu? Não. Se tiver, é só de noite, Rafael. Eu tomei cabelo, velho. De noite é cabuloso aqui em cima, rapaziada. Não é precisar eu descobrir? É. Vestígio de... De portal. Então. Aqui por enquanto eu acho que não tem nada não, velho. Mas já falaram que viram a criatura aqui em cima já, mano. Rapaziada. O pessoal que mora aqui perto, velho. Eles estavam... Quando a gente veio gravar aqui, um tempo atrás, eles estavam falando que aqui em cima... Fazendeiro. É, os fazendeiros que moram aqui, eles estavam falando que aqui em cima estava tendo muito... O gado aqui estava morrendo sem motivo, sabe? Porque eles falaram que... Não. E estava tipo assim... Larga os ossos só. Come a carcaça inteira. E larga só os ossos. Isso que é o mais estranho. E do noite para o dia, tá? Da noite para o dia. Sim. Então a gente... O nosso principal motivo aqui, velho. A gente vem investigar aqui o local aqui. A gente veio aqui para poder investigar, velho. Porque como os fazendeiros que não sabem aqui, e mataram um cavalo e um boi aqui, mano. A gente veio aqui para poder ver o que está tudo tranquilo aqui. Mas por enquanto, velho, está tudo normal aqui. Pelo tempo que a gente está aqui, passarinho, vaca, boi, nada demais. Porém, a gente não está aqui de noite. De dia pode ser uma coisa. De dia pode ser igual a da lenda da criatura lá. De dia pode acontecer nada. Barulho. Entendeu? Coisa quebrando, galho quebrando, essas coisas normal. Porém, de noite é outras 500, velho. Outros 500 de noite, rapaziada. De noite muda completamente o clima do negócio. Sim. Você vem de dia aqui e fala, ah, vou ficar aqui a tarde inteira. Não vai aparecer nada. Nada, nada, nada. Porém, de noite já é diferente, né? O clima. É. Principalmente de madrugada. Então, vamos nessa, mano? Vamos nessa, então, Rafael? Vamos nessa, então, rapaziada. Vamos terminar os bagulhos aqui de comer. Vamos guardar os... Ih, daqui a pouco nós voltamos, rapaziada. A gente vai filmar a nossa descida também, né, Rafael? Sim. Então? Então já a gente volta, rapaziada. Vamos, rapaziada. É nóis. Rapaziada, então é o seguinte, mano. Acabou a bateria da GoPro, acabou a bateria do celular do Rafael, né, rapaziada? Verdade. É, deu um quilômetro pra gente subir. É mil metros, né, na verdade. Caminhada, hein, velho? Então, filma lá embaixo pra você ver onde que nós estávamos, rapaziada. Ó, lá na caminhonete lá. Ó, a gente estava lá, rapaziada, ó. A caminhonete lá, ó. Deixa eu focar. A gente veio lá de baixo. Subimos todos aqui. Passamos pela mata ali, não foi nem direto. Sim, ó. Fomos todos daqui, rapaziada. E, velho, ó, rapaziada, eu estou gravando com o celular agora porque... Acabou a bateria da GoPro, a gente vai ter que descer lá embaixo pra carregar. Então, mano, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Deixa o like e se inscreve no nosso canal se você viu essa estreia até agora, beleza? E, mano, ó, sem comparação, sem preço, tá ligado? A gente subir aqui em cima, né? Se vocês quiserem que a gente acampem aqui em cima, comenta aí embaixo também porque de noite é outra coisa, né, Rafael? Outro clima, velho. E, mano, aqui em cima venta pra caramba, ó. Vocês podem perceber que venta pra caramba. Tanto que eu tenho que falar um pouco até mais alto porque... Que não, vocês não me escutam, entendeu? Então, Rafael, bora descer agora, tem o trabalho de descer, né? Bora. E, velho, eu acho que descer é mais fácil, rapaziada. Então, mano, bora lá, Rafael? Bora nessa. Então é nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui!